Olá mundo, hoje é um desabafo, eu não aguento mais foto de comida nas redes sociais, não dá mais. Se eu entrei no facebook 9 horas da manhã e tinha foto de um temaki, quem come um temaki 9 horas da manhã? Um japonês boia fria? De final de semana eu entro no instagram e meu colesterol vai lá em cima, só fritura na timeline. O cara pede um canelone e faz um book do canelone. A comida até esfria, antigamente era mais interessante porque as pessoas iam comer em lugares bacanas, aí postava lá foto de comidas exóticas, iguarias, pratos ornamentais. Agora o cara vai no McDonald's e tira a foto do Big Mac. Qual que é a novidade disso, nem na Mongólia Big Mac é novidade. Dá vontade de você postar embaixo lá na foto do cara, ô bacana esse Big Mac aí, eu já comi uns 70 mil igual a esse. Mas a culinária campeã de postagem nas redes sociais é a japonesa, de longe. O salmão tá dando até autógrafo na rua. Por quê? Porque a comida japonesa é cult. Foi cult, era cult. Talvez um dia tenha sido cult. Porque agora, meu amigo, vende bandeja de sushi no extra. Você compra lá a rodo. Tem também aquele pessoal marombeiro que fica postando a foto da dieta. Aí eu acho bacana. Por quê? Porque isso serve de referência pra quem quer se alimentar bem. Mas agora tem uma galera lá da minha academia, por exemplo, que só posta foto de batata doce, velho. Todo santo dia o cara publica a foto de uma tapué com batata doce e um ovo cozido. Se o cara construir uma horta e um galinheiro na casa dele, não precisa mais no mercado. No mercado nunca mais. Mas o pior de tudo é aquele pessoal que trapaceia. Baixa a foto de um risoto no Google e posta no Instagram. Mas na verdade ele tá comendo miojo. Você não me engana não, viu filho? Eu ainda acredito que tem gente que posta a foto e nem comendo tá. Tá cabreiro com a vida dentro de um ônibus lotado e fala Não, deixa eu postar a foto aqui de um sashimi pra fazer inveja pra sociedade. Que eu como sashimi num ônibus lotado, né? Aí ele posta a foto lá. Deus tá vendo isso, viu filho? Você não engana ninguém. Você vai queimar no mármore. Estamos de olho. É isso. Essa vai por lista, né? Essa aqui vai pro Facebook. Peraí, deixa eu colocar a batata aqui assim pra... Fazer uma... Uma cruz, né? Eu comendo... Big Mac'ers.